Sem essa de perder, só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Nesse abalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do ponto Foi o maior sufoco de todo mundo Pesadão de rio, maluco, maluco Me ajudando, ouvindo meu som e a novinha Me ajudando, ouvindo meu som e a novinha Me ajudando, ouvindo meu som Sai do fundo do ponto Foi o maior sufoco de todo mundo Pesadão de rio, maluco, maluco Corrando o guigão e a novinha Me ajudando, ouvindo meu som Eu te falo mal, eu te pago mal, meu amor Eu sou o PNL, tô O cara que mais estoura a música no universo É maior saudade na praia Mói saudade na esquerda, entendeu? Mas é aquilo, cai a drone, entendeu? Mano, limitares e Deus É pedreirinho, porque tá na voz É o bicho Sem essa de pedir Só vamos somar o que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, o valor humano eu perdi Eu olhar o céu, não vou deixar levar Nesse abatá, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pós Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadense e eu rumo no mundo Pesadense e eu rumo no mundo Pesadense e eu rumo no mundo Correndo o Guedão e a novinha jogando Eu vim de noção É maior saudade na praia Mói saudade na esquerda, entendeu? Mas é aquilo, cai a drone, entendeu? Mano, limitares e Deus É pedreirinho, porque tá na voz É o bicho É o bicho